Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva. Se ainda não é inscrito, sonhar com careca. Se você se vê lentamente, ficando muito careca. Se você se viu em seu sonho ficando careca, isso significa que você terá de tomar muito cuidado, pois está prestes a perder algo que é muito importante para você. Certifique-se de ter amigos de confiança, o quais você possa se apoiar quando chegar a hora que você precisa. Seja amigável com todos ao longo de sua jornada de vida e obtenha muita energia positiva. Essa, talvez, seja a mensagem principal desse sonho. Um sonho raro seria ver um animal careca. Esse sonho sugere que você precisará de ter muita ajuda, a ajuda de todas as outras pessoas de seu convívio. Você deve estar em um estado muito conturbado. Se você ficar careca no sonho, isso significa o seu medo, o medo de algum problema que você está apenas antecipando. Isso significa o seu medo, o medo de algo que você está prestes a fazer e está de forma antecipada, estando com muito medo. Converse com aquelas pessoas de seu círculo social para que você possa perder esse medo. Se no sonho você avista um amigo ou até mesmo um parente, ele estando careca, isso significa que ele encontrará logo uma situação muito difícil e você, talvez, será o único ou a única que poderá ajudar ele. Quando você ver um estranho, um homem ou uma mulher, ele estando careca, isso significa que você tem uma vida muito organizada e não há nada com o que você possa se preocupar. Porém, tenha muita cautela. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.